Bom pessoal, então agora, depois de 18 minutos de forno, o nosso calzone está pronto. O cheiro que a gente sente agora é aquele cheiro típico da massa levedada, tá? Como eu falei para vocês, o calzone, a pizza, eles têm esse aroma do fermento, né? Ele é muito importante. Então, o que nos avisa que o calzone está pronto é o cheiro, né? Eu sempre costumo dar muita bola para o meu nariz. Bom pessoal, 18 minutos de forno. A gente sente que o cheiro dele está pronto, né? É um cheiro de massa pronta, mas principalmente é um cheiro de levedura, tá? Que é a característica principal do paladar da pizza. Se a gente deixar a massa muito linda, por exemplo, se a gente pegar a massa do pão e fizer pizza com essa massa, vai ficar bom. Mas não vai ter o gosto tradicional da pizza. Porque o gosto tradicional da pizza faz parte dessa levedura sobressalente, né? Essa, esse fermento químico a mais. Outra dica que eu quero dar para vocês é a tesoura. A tesoura de cozinha. Ela é um utensílio fundamental. E na hora de cortar, a gente, usando a tesoura, a gente tem um domínio muito maior da massa, porque a gente corta em cima e embaixo igual. É um pedação, pessoal. É um pedação. É um pedação. E vamos decorar esse prato com azeitinho de oliva e orégano. Outra dica bem importante para a pizza é usem o orégano no final, certo? Quando vocês tirarem a pizza do forno. Tirou a pizza do forno, bota o orégano. Porque o que que acontece? Às vezes a pizza fica mais tempo e o orégano, ele é muito... O cheiro dele é muito importante. E se ele passa do ponto, ele perde o cheiro, tu fica só com o gosto. Então botar no final o orégano é muito importante, tá? Eu considero um detalhe que faz toda a diferença. Então vamos botar o azeite de oliva. Que pra mim o azeite de oliva nunca é exagero. E o orégano. Que faz uma combinação perfeita, né? Pessoal, é... Hoje a gente tem pra provar o nosso calzone, a nossa receita de hoje, uma pessoa muito especial e muito querida. A Tassi. Então eu convido a Tassi pra vir aqui, pra tomar o seu lugar no pódio. Tassi, tu tá sem microfone, querida. Mas eu acho que se tu falar o pessoal te escuta, tá? Essa é a Tassi, ela trabalha com a gente na Conecta Mais. Ela é diretora de... De arte? Ela é diretora de arte. Então todos os programas sempre tem o dedinho dela, né? Então se vocês gostam da Conecta, vocês gostam do gosto da Tassi. E agora então vamos ver se a Tassi gosta do gosto da fé. Vai lá, Tassi. Vamos ver se o círculo é virtuoso como um todo. É calzone de churrasco, tá, Tassi? Então assim, tu tem que... Diz o chefe Antônica Hamm, que é um antigo chefe, muito antigo, assim, idade média nós estamos falando. 1500, não é idade média, 1500. Ele diz que tudo tu tem que provar três vezes, tá? Então nós vamos sem pressa. Enquanto isso eu vou dar um recado pra eles, pode ser? Pessoal, eu quero que vocês façam as receitas, que vocês mandem as adaptações que vocês fizeram, mandem sugestão de receita que vocês querem que eu execute pra vocês. Enfim, se comuniquem com a gente, porque é muito gratificante a gente ter esse retorno de vocês, sabe? Então, eu espero isso ansiosamente. Então, por favor, façam isso. Eu agradeceria muito. É, sensacional. Mesmo? O cheiro que eu senti quando eu cheguei, eu consegui sentir o paladar tudinho, assim, sensacional. E essa acidez da massa, ela é importante, né? Ela não é pizza. Isso é pizza, né? É uma pizza crocante. Crocante. É, e o calzone, ele geralmente, ele é mais recheado do que a pizza, porque como ele fecha, ela não escorre quando vai pro forno. Então é um pastelão de massa de pizza, conhecido como calzone. Na comunidade gastronômica. Por cima, né? Por último. Sim, sim. É uma grande dica essa. Então, pessoal. Tendo isso em vista, nós vamos ficar aqui degustando o resto do calzone, né? Porque a gente passa bem quando grava. A gente depois termina aqui e todo mundo come, né? A gente tá só esperando terminar a gravação. Então eu quero dizer pra vocês, continuar o assunto que a gente tava falando no outro bloco, que percebam que a aceitação do outro, o respeito pelo outro, passa por o quanto você é cheio de si. Porque se tu for cheio de ti, tu não vai intolerar a opinião do outro. Então pra que tu reclame que o outro é intolerante ou que tu seja intolerante com o outro, na verdade, é uma falta de cheice de si mesmo. Você tem que se encher de si, que daí você não tem que provar nada pro outro. Então, assim sendo, vamos começar essa nova etapa do nosso novo caminho, com fé e disposição, que tudo vai dar certo. Porque só vai dar certo se a gente acreditar que vai dar certo. Então façam o papel de vocês e vamos caminhar. Só tem um caminho que é pra frente. Vamos pra frente e vamos junto. Vamos junto fazendo o correto a cada dia. Então, assim sendo, eu lembro vocês que façam as receitas do sabor da fé com amor, porque cozinhar é um ato de amor. E lembrem que a voz da intolerância é só escutada pela voz da humildade. Sejam humildes e caridosos com aqueles que são intolerantes com vocês. Não retruquem. Se encham de si mesmo. E tenham uma boa semana. E no churrasco do domingo façam calzone de churras. Até a próxima. Delícia? Delícia. Então tá. Pra mim é um grande prazer. Eu fico muito feliz de poder gravar pra vocês. Sempre lembrando que cozinhar é um ato de amor. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto